Uma mensagem curta de Deus para você hoje. Tem dias que nos sentimos fortes como Josué e Caleb, prontos para a guerra. Tem dias que preferimos nos esconder nas cavernas como Elias. Tem dias que queremos cantar como Davi e Miriam. Tem dias que queremos chorar como Ana. Tem dias que somos corajosos como Davi. E tem dias que fugimos como Jonas. Tem dias que temos a fé de Abraão, enfrentamos desafios, superamos batalhas. Tem dias que levamos os olhos aos montes e nos perguntamos de onde virá o nosso socorro. Tem dias que sorrimos alegres e outros choramos amargurados. Isso não quer dizer que somos fortes ou fracos. Isso quer dizer que somos humanos, limitados, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Não sei em qual dia você está neste momento, mas lembre-se, Deus está no controle de tudo. E Ele ama muito você. Ele não perde um choro, uma vitória, um fracasso, uma dificuldade sua. Porque Ele conhece as suas limitações, conhece o seu coração, a sua mente e tudo está em seu controle. Espero que você tenha um belo dia. Que Deus te abençoe.